O Diga-Doutor de hoje vem feliz. É para estar a ti. Vamos abordar a felicidade. Grato. Ora viva, boas tardes. Boa tarde, coisas mais lindas. Vamos falar sobre a medicina da felicidade e por isso como nosco, habitualmente o nosso querido Doutor João Ramos, que vem muitíssimo bem acompanhado pelo psiquiatra Mário Simões e a psicóloga Marisa Oliveira. Olá, boa tarde aos dois. Já são potentes no nosso programa. Felizmente, não é, João? Sim, há dequeles repetentes que nós não descansamos. Exatamente. Continuem a ser repetentes. Porquê é que é importante falar da medicina da felicidade, João? Porque nós na medicina já sabemos há muitos anos que esta atitude perante a vida e perante as coisas dá alguma felicidade. A felicidade não é algo contínuo, não é? É volátil. Não se consegue ser permanentemente feliz. Isto levava aqui a outra conversa mais filosófica. Já dizia o Saramago que era quase uma imoralidade de ser feliz no mundo em que vivemos. Apesar de eu não concordar, eu sou muito otimista e esse estado de otimismo, esperança e felicidade atua no nosso sistema, em todos os nossos órgãos e sistemas. O mais óbvio será o cérebro, mas influencia tudo. Influencia as nossas doenças crónicas, doenças agudas e a nossa perspectiva da prevenção de outras doenças. E pode-nos salvar a forma como temos uma atitude perante uma doença. O que é difícil em determinadas vidas e circunstâncias é. Mas está comprovado que as pessoas com neoplasias e doenças malignas têm a melhor perspectiva de vir a resolver ou a melhorar ou a durar mais tempo por aí fora. Tendo uma perspectiva de mais felicidade e esta felicidade tem de ser posta entre comas. Pode não ser felicidade, mas uma atitude de esperança face à adversidade. Agora, a questão é que se nós podemos, Dr. Mário, bem-vindo agora a nós, aprender a ser felizes. Há pessoas que naturalmente são predispostas à felicidade e a serem mais otimistas. Eu também sou assim como o João. E portanto, a ver sempre as coisas de uma forma mais positiva. Desde pequeninos que normalmente criamos esse tipo de perfis. Isso faz parte de nós, calhar quase que nascemos assim. Mas quem não é assim pode aprender a ser feliz. Exatamente. Nós sabemos hoje que mais ou menos 50% daquilo que nós trazemos, seja do meio ambiente, seja dos nossos pais, mantém-se. Mas ficam outros 50% que são suscetíveis de serem transformados e modificados. 10% são as circunstâncias. 40% então talvez possamos aí aprender. Aprendemos com algumas técnicas, com essas que nós estamos a tentar difundir, como é que pode ser feliz. E exatamente, ao aprendermos essas técnicas, vamos também transformar um pouco a nossa visão das circunstâncias. É portanto possível aprender 40% contributo para a nossa felicidade. Imaginemos então, doutora Marisa Oliveira, que alguém muito pessimista alterando dois ou três comportamentos, devagarinho pode começar a ser não tão pessimista. Pode abrir aqui a janela para uma outra forma de estar. Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer devagarinho e de mansinho, porque é tão bom. E o que acontece é exatamente isso. As pessoas nos procuram porque estão num processo pessimista, muito negativo. Mas à medida que eles vão percorrendo os oito encontros que nós temos, que começam justamente com o otimismo e depois a esperança, a resiliência, até ressignificar positivamente a sua vida, isso já é comprovado cientificamente que toda a área pré-frontal da pessoa vai modificando. E ela passa a ter um olhar mais otimista. Ela é treinada para isto, com essa técnica que nós associamos à meditação, ao relaxamento com os protocolos da psicologia positiva. E onde é que nós podemos encontrar-vos? É porque há muitas pessoas que ainda, felizmente cada vez menos, olham para a meditação, para o yoga e para uma série de ferramentas que nós temos ao nosso dispor para nos sentirmos melhor, mais limpos, mais livres e mais leves. Por acaso, começam os três por L, mas tem um bocadinho a ver com isto, não é? Às vezes acordamos pesados, há muita coisa que nos acontece. Criei uma nova técnica. Três L. Exatamente, limpo, livre e leve. Mas para nos sentirmos mais leves, isto funciona mesmo, não é? Funciona. Porque não é a bruxaria, é uma coisa que acontece em nós. Onde é que nos podemos encontrar? O nosso caso, nós estamos aqui também para divulgar o nosso curso, que é o décimo curso, nós temos dez anos de existência. Que é o décimo curso dos Agentes Ativos da Felicidade, que acontece dia 30 de junho e 1º de julho em Lisboa. E nós temos um grande convidado, que é o médico, o professor Marcelo De Março, que é um especialista também nesses estados de relaxamento, que encontra-se nesse momento no Mind Life, que é considerado o melhor laboratório de estudo dessa temática. E ele vai estar depois viajando pela Europa e vai estar nos agentes ativos da felicidade. Nós estamos muito felizes, né? Ele é o nosso professor, junto também com outros professores, para ensinar essa técnica a todas as pessoas, né? Desde o gestor, o profissional de saúde, o professor, a dona de casa. Quer dizer, toda pessoa que deseja ser um ser humano melhor. Melhor. Doutor Mário Simões, antes de passar ali ao doutor João Ramos, que ele, sobre questões da felicidade, é um mestre, portanto eu posso falar... Pode dizer, pode dizer. Doutor Mário Simões, quem nos estiver a ver em casa, certamente há algumas das pessoas que poderão fazer o curso e eventualmente outras não. Que pequenos comportamentos podemos mudar perante um cenário às vezes difícil lá em casa, mas umas dicas para que a luz ou uma janela se possa abrir? Ok. Sem dúvida. Para já, para já, seria uma atitude geral de aceitação. Eu diria aceitar, porque se ficamos presos àquilo que foi, àquilo que podia ter sido, ficamos presos a algo, num pensamento que não leva a lado nenhum. Portanto, aceitação daquilo que é, mas aceitação sem resignação. Passou. Portanto, o que foi, aquilo que podia ter sido, dá o que é. Então agora vou trabalhar com aquilo que eu tenho. Essa seria a nossa primeira atitude. Aceitação, aceitação. Há um fluxo. E depois, nessa atitude que nós temos de ir para a frente, de aceitar que as coisas venham, porque nós estamos a trabalhar para isso, é, digamos, algo de esperança, que é uma das sessões que nós temos no nosso curso, é o ensinamento dessa esperança. Como se ensina essa esperança? É uma confiança, uma confiança de que a vida tem algo para nos ensinar. E todas as nossas experiências são de ensinamento. Portanto, quando temos um passado e olhamos para trás, é uma outra atitude que temos, não vamos ver aquilo que foi o desastre. Não. É uma aprendizagem. E o luto, doutora? Nós reciclamos o passado como? Aprendendo o que é que o passado me ensinou. Estas duas atitudes, aceitação e tentativa de ver de uma aprendizagem, seriam as duas únicas que eu diria para já, para ficar na mente das pessoas. Mas e em relação ao luto? E não falo só apenas da perda física de alguém. Uma relação que termina, um casamento que acaba, há sempre, não é? Luto profissional. Olha, um luto profissional, tudo aquilo que nos faz ficar presos também a um passado e que é difícil não o ser. É preciso aceitar esse luto para seguir em frente ou não vale a pena estar a fingir que está tudo bem, não é? Não, não é de fingir. É de uma aceitação, é de um tempo que fica de reflexão sobre o que se passou. Porque essa pessoa, o que quer que tenha sido, seja um luto, uma pessoa que faleceu, seja de uma relação que acabou, ficou qualquer coisa, porque aquela relação teve um tempo bom. Portanto, fica uma memória. Vamos guardar essas memórias boas. Não vamos esquecer. Há pessoas que ficam com uma fotografia da pessoa, têm uma conversa, têm a fotografia que têm à sua frente e conversam com ela. Não é um esquecimento. A pessoa está sempre presente. Mesmo quando se acabou uma relação, ela continua presente. De novo, voltamos ao parágrafo anterior que eu tinha dito. O que é que eu aprendi? Quer dizer, é uma aprendizagem. Mas é a curiosidade, e a curiosidade que é isso que nos está a dizer, eu sinto que temos que ter curiosidade sobre o nosso passado, bem como curiosidade projetada no futuro. Exatamente. E é aí que, doutora Marisa, nos vamos equilibrar. Na realidade, o que nós fazemos é uma trajetória de vida. E o que nós ensinamos é que a sua própria vida tem os recursos para a sua cura. Então, nós começamos. Quando você diz do futuro é agora, que a esperança, a esperança é mais do que otimismo. É algo que você já deu o primeiro passo. E temos também o nosso carro-chefe, que é a resiliência. Nós vamos aprender a ser resiliente. Então, no caso, às vezes nós trabalhamos muito com os executivos, com pessoas de empresas, e que eles precisam desenvolver a resiliência no dia a dia do trabalho. Um diretor financeiro, por exemplo, ele tem que aprender a desenvolver a resiliência porque o mundo tem muitas exigências. Uma dona de casa também, no dia a dia, as tarefas, a organizar a família. Porque são diretoras financeiras das próprias casas. Exatamente. Então, a resiliência é fundamental nesse processo, que é a minha capacidade, diante dos desafios, eu me tornar mais forte, que é o crescimento pós-traumático. Muito bem. João, nós vamos aqui conhecer um caso e depois pedimos-te um comentário. Vamos conhecer alguém que encontrou nesta terapia, sobre a qual estamos a falar aqui, uma nova forma de olhar para a vida. Alberto Vinagre sofreu um AVC há um ano e meio e desde então tudo mudou para este empresário. E com esta terapia, a trajetória de vida, encontrou um novo rumo ou certamente houve janelas que se abriram na sua vida? No dia 12 de janeiro de 2017, eram umas sete e meia da manhã, talvez, quando eu estava a tomar banho, eu senti que o braço morreu e a perna morreu, foi como se do lado esquerdo, e houve um AVC muito forte. Depois, na altura, tive socorro imediato. A minha esposa estava em casa, felizmente. Depois, na altura em que estava a ser posto na ambulância, apareceu um bombeiro, por acaso, que conseguiu abrir uma linha verde no hospital. E quando eu cheguei ao hospital, estava toda uma equipa médica à minha espera, com o ataque disponível. Então, foi praticamente todo este caminho que praticamente salvou a vida, porque o AVC foi muito forte. Portanto, na altura, eu pensei logo que não tinha sinais de ter um AVC, nunca pensei no AVC. Como eu tive um irmão que faleceu de cancro na cabeça, eu pensei logo que seria um cancro na cabeça. Foi a reação imediata e o que me veio à memória logo foi o meu irmão. Eu já tinha, antes do AVC, eu já sofria muito de vertigens. E então, o AVC aprofundou mais esse problema que eu tinha. E então, eu soube de que a doutora Marisa dava a consulta de psicologia. Foi então que encontrei a terapia, a trajetória de vida positiva. Boa tarde. Olá, boa tarde. Como está? Tudo bem? Tudo bem. Pode ser assim. Nestas sessões, nós aprendemos a ver a vida de forma positiva, de encararmos também a maneira de transmitir essa vida positiva às outras pessoas, às pessoas que nos são mais próximas. Pronto, tudo isso irá mexer connosco, depois nós sentirmos-nos bem. E quem está ao nosso redor de se sentir bem, será bom para todos. Feche os olhos. Inspire profundamente. Encontramos aqui uma paz interior. E isso faz-nos transmitir também aos outros todo o nosso bem, que será depois... Se pudermos transmitir aos outros, dar aos outros, dividir com os outros, com quem está mais próximo. Então, estas consultas ajudam-nos. O ABC mudou a minha vida. Tudo o que era anterior vai ser mudado daqui para a frente. Já mudou e vai mudar. Nós vemos a vida de outra maneira. Há fasquias que se baixaram, há outras que se levantaram, não é? Mas os objetivos são completamente diferentes. Obrigada, Alberto Vinagre, por ter-te gostoso. Um forte abraço. Muitas felicidades. João. Lá está, como tu disseste, há pessoas que não têm que passar por isto, como nós, em que desde pequeninos que vemos a vida desta forma. O copo meio cheio. Eu muitas vezes atribuo esta minha vivência também em Angola. Quem vive em Angola ou no Brasil tem esta noção que nós estamos... Essa questão, hoje em dia, que quase é um clichê, falámos-no agora, deixámos o passado e o futuro que não sabemos, não é? O futuro está no presente. Estes clichês, mas de facto, os angolanos, os povos da África, os brasileiros, têm esta felicidade que já vem... Mais ou menos em nada. Geneticamente. E eu absorvi isso, os tais meus 50%, mas eu acho que eu tenho os meus outros 40% também aqui. Os lugares comuns e os clichês são como as maçanetas das portas. Não são muito bonitos, mas dão muito jeito. Mas é que é. Agora, o meu trabalho enquanto médico, no dia-a-dia, é tentar fazer com que as pessoas não tenham que ter um AVC ou um infarto, ou não tenham que ter vivido estas experiências para conseguirem mudar. Agora, antes de entrarmos, falava com o professor Mário. E nós, é giro porque parece que ainda foi ontem que eu estava numa aula de psiquiatria e eu tive o prazer de ser aluno do professor Mário Simões, aluno de psiquiatria. E as nossas aulas travazavam muito o que é uma aula e nós já falávamos nestes conceitos do que é que podemos fazer para melhorarmos a nossa vida, para nós, médicos, pessoas, sermos mais felizes. E ainda agora estivemos lá atrás a falar sobre isto. A música, o desporto, um bom filme, um bom vídeo. O amor, fazer o amor. Tudo isso que nos dá felicidade. Fazer o amor dá muita felicidade. Nós até falamos no cozinhar, no presente, comer uma boa refeição com os amigos. Estes fenómenos que são tão simples, mas isto é a essência da vida. Agora, há pessoas que só dão importância a isto quando estão numa cama de hospital. E eu acho que não é preciso chegarmos numa cama de hospital para vivermos isto, porque estamos agora aqui e tentamos fazer melhor. É ficar isso do outro lado, é verdade. É um trabalho que eu fiz. Que tratamento e que percurso é este que fez com o Alberto, por exemplo? Sim, o percurso que eu fiz com ele é quando ele chegou do passado pelo AVC, evidente que ele é um empresário e estava passando por uma situação de ansiedade e receio de retornar todo o processo. Então, eu fiz com ele a trajetória de vida positiva toda. E foi muito bonito porque quando foi ressignificar positivamente a sua vida, ele como empresário, ele sente que ele tem uma vocação, uma missão aqui no Planetinha Terra, que é sensibilizar os outros empresários a poder ver o seu empregado como um parceiro, como um ser humano. E ele começou a desenvolver o altruísmo na empresa dele, porque ele tem uma empresa, e não só, ele começou também a ir nos hospitais e conversar com as pessoas que passaram pelo AVC. Ou seja, é o nosso gesto de esperança. Ele ressignificou a vida dele. Muito bem. Para além deste décimo curso dos Agentes Ativos da Felicidade, onde é que podemos encontrar-vos? Onde é que se trabalha a felicidade? Em consultório. Acabamos ali ver um trabalho feito em consultório. Em consultório, nós temos a equipe, que sou eu e o professor Mário Simões, que há 20 anos trabalhamos em conjunto. E estamos na Avenida Conde Valbon. Muito bem. 67, terceira esquerda. Terceira esquerda. Mas, pronto, podem ver no nosso site, trajetoriadevidapositiva.gmail.com Muito bem. Está lá toda a informação, porque não somos apenas os dois. Há um grupo de pessoas que já trabalham connosco, foram nossos formandos. E, portanto, podem lá ver as pessoas que trabalham connosco. Bom, e não nos trouxeram flores por acaso? Sim. É uma gesto de esperança. O que é que vamos fazer? Exato. A realidade é a seguinte. Em 2012, nós começamos a fazer o gesto da esperança na Baixa Cheado, onde havia no Brasil uma revolução, por causa dos 20 cêntimos. E eu sempre acreditei... Nos transportes públicos. Nos transportes públicos. E aí eu fui para Baixa Cheado e comecei a pegar flores e distribuir para os transuentes com uma poesia do Samuel Pimenta, que nos autorizou a fazer. Porque eu acredito que a grande revolução no mundo, ela vai se dar através da arte, da poesia e da delicadeza. Então, desde 2012, nós fazemos o gesto da esperança. E estamos aqui hoje para fazer o gesto da esperança também com vocês. Olha, delicadeza é uma palavra que raramente se ouve em televisão e é das palavras que podem fazer toda a diferença naquilo que se faz. Então, com delicadeza, como é que se aceita? Exatamente. Com licença. E com o coração aberto. Com o coração. Eu perdi só a Tânia. Muito obrigada. Obrigada. Nós temos esperança. Temos esperança. Obrigada. Temos esperança. Obrigada. Temos esperança. Obrigada. Obrigada. E beijinhos a toda a vossa equipa, porque se não são só dois, consideram-se todos. Obrigada. Cuidado com o grau. Obrigada. Tenha cuidado. Bom, e tem o texto. Força, força. O texto está aqui. É o texto que foi autorizado pelo Samuel Pimenta. Então vamos lá. Que ele ganhou o prêmio Camões e sempre nós fazemos esse gesto da esperança como uma forma de falar da língua portuguesa e do povo português. É lindo esse texto. Então eu vou ler aqui até a metade e o José também. Descobri que o meu amor à pátria não se limita à identidade territorial da fronteira ou do povo, mas à transcendência da língua que abraça o mundo. O amor que eu pensava ter pela nação era afinal um amor transversal pela língua que me dá a voz. Mais do que português sou lusófono, cidadão do mundo, AIMIM Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Até um pouco de Goa, Macau e Portugal, o país onde nasci. Mas sou mais do que português, sou mais do que o fascínio do povo que desvendou a terra. Sou lusófono, sou lusófono aquele que une em vez de dividir, aquele que é plural em vez de singular. O homem que pisa o mundo sabendo que, por falar português, pertence à amplitude que a universalidade permite. Samuel Pimenta, muito obrigado.